ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Narcotraficantes, dois colombianos e um brasileiro são presos em flagrante com drogas e armas, escondidas em latas de massa corrida. Tiroteio, bando tenta matar homem em frente a uma escola, no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Cheia no Acre, Amazonas envia ajuda humanitária às famílias acrianas afetadas pela cheia. Morte no trânsito, médico urologista morre atropelado por um táxi na faixa azul da Constantino Nery. Visita, exército apresenta ao ministro da Defesa propostas de melhoria para ações na região amazônica. Violência, número de assaltos a ônibus e executivos cresce 25% na capital. E ainda a vitória do nacional em cima do operário de Manacapuru, no estádio da Colina, pela segunda rodada do campeonato amazonense. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Dois colombianos e um brasileiro foram presos por narcotráfico. Eles transportavam armas dentro de latas de massa corrida. Os narcotraficantes colombianos Eduardo Garcia, de 47 anos, John Jaibe Ramos Forreiro, de 23, e o brasileiro Milton Júnior Neves Feitosa, de 24 anos, foram presos na tarde de segunda-feira no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. No carro em que eles estavam, a polícia encontrou uma pequena quantidade de skank. A gente decidiu por bem fazer essa primeira abordagem lá no Parque 10. A partir daí foram pegos dois infratores no interior do veículo com duas pequenas poções de entorpecente. Posteriormente foi encaminhado até o Parque das Nações, onde foi descobrindo o restante do armamento, munições e mais uma nova poção de drogas. No apartamento, a polícia encontrou um quilo de maconha prensada do tipo skank. A droga estava escondida em uma geladeira. Pistolas PT-100, PT-40 e 9mm com munições intactas. Foram encontradas escondidas em galões de massa corrida. Os investigadores encontraram ainda uma caderneta com a contabilidade do bando. Entre as anotações estão dados de contas bancárias de todo o Brasil. Em algumas transações, o valor chegava a 20 mil reais. Foram apreendidos também vários cheques para consumidores e outros quadrilhos envolvidos. Aí vai ser prosseguida essa investigação e no momento oportuno vão ser efetuadas novas prisões. De acordo com a polícia, o grupo era comandado pelo narcotraficante colombiano Eduardo Garcia, que repassava as drogas de origem colombiana e armas de outros estados brasileiros para Milton Feitosa, em Manaus. O local servia como ponto de distribuição de drogas e armamentos para organizações criminosas da capital. A polícia não informou a qual braço criminoso pertencia à quadrilha, para não comprometer as investigações. Os presos foram autuados nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armamento restrito e interceptação de armamento. Eles devem ser encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde vão permanecer à disposição da Justiça. E hoje pela manhã, um tiroteio próximo a uma escola municipal deixou uma pessoa em estado grave, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A troca de tiros foi próxima a essa escola municipal e deixou muita gente assustada. Por medo de bala perdida, os alunos e professores foram todos para o chão dentro das salas. Este pedreiro trabalhava nesta obra que fica na rua onde tudo aconteceu. Estava metendo essa massa aqui, quando eu escutei, papou com assim, um, dois, três, aí passou quatro, eu digo, não é mais tira, não é mais foguete, é bala, né? Aí eu corri para ver aqui, eu vi o pessoal correndo, eu corri, pulei ali, o cara já vinha bem aí onde está esse gol, aí já pôr de novo, nós brumamos para lá, ele vinha com a pistola na mão, né? Aí ninguém vai ficar na frente do cara de jeito nenhum, porque ele está papocando, saiu papocando aqui direto, foi parar lá na casinha de saúde, pegou outro cara lá e voltou atirando de novo. Três homens dispararam contra um jovem de 24 anos, identificado como Anado do Amaral de Souza. Ele foi atingido no peito e na perna, e levado de ambulância para o SPA do Galiléia, onde recebeu atendimento. Depois foi transferido para o Platão Araújo em estado grave. De acordo com os moradores da área, um outro homem foi levado pelo trio. Pouco depois foi libertado em outra rua do bairro. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que os criminosos falaram que ele tinha sido pego por engano. No fim da manhã, quando os pais foram buscar os filhos, ficaram surpresos. Não, estou sabendo agora já. Como que o senhor recebe essa informação sabendo que o seu filho estava aí dentro? Pô, é complicado, né, irmão? Hoje em dia, do jeito que estão as coisas, né? A gente não... assim, fica com medo, né? Do que acontece no dia a dia. A rua Iarape, onde o tiroteio aconteceu, é considerada a área vermelha. O secretário de Segurança Pública comentou o caso. As escolas em área vermelha são prioridade do projeto Todos pela Vida. Nós temos vários planos para isso. Um deles é aumentar o número de viaturas, que realmente nós estamos com poucas viaturas rodando atualmente. Mas, independente disso, há projetos de comprar horas extras, por exemplo, de policiais, para que eles fiquem no entorno dessas escolas de área vermelha. Isso é um projeto da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Educação. A polícia ainda não tem pistas de nenhum suspeito, mas já sabe a placa do carro usado na tentativa de homicídio. O caso é investigado. O Amazonas enviou ajuda humanitária para as vítimas da enchente no estado do Acre. Mais de 71 mil pessoas já foram afetadas. Três aeronaves com ajuda humanitária serão enviadas ao Acre. Na primeira remessa, com duas toneladas e meia de material. Inicialmente, vão ser enviados colchões, produtos de higiene pessoal, medicamentos, mosquiteiros e filtros de água. Nós estamos mandando uma equipe, que está aqui à minha esquerda, a equipe do Corpo de Bombeiros, que vai fazer parte dessa coordenação lá. O governador entende que a nossa região é uma região amazônica, então esse desastre natural, esse evento extremo, tanto ele afeta Roraima como agora o estado do Acre. E nós estamos presentes, dando essa força aos nossos irmãos amazônidas. A capital do Acre decretou o estado de calamidade pública. Mais de 71 mil pessoas já foram afetadas. Cerca de 40 bairros atingidos. O nível do rio Acre alcançou os 17 metros e 88 centímetros nessa segunda-feira na capital. O rio ultrapassou a cota histórica registrada em 1997. Aqui no Amazonas, o município de Boca do Acre sofre diretamente o impacto dos rios do estado do Acre. A cidade já contabiliza mais de mil famílias afetadas. O município é o sétimo no Amazonas a decretar situação de emergência. Itamaraty, Guajará, Ipichuna, Eirunepé, Envira, Juruá e Canutama. Os municípios de Itabatinga, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Issá, Italaia do Norte, Benjamin Constant e o Maitá continuam em alerta. A Defesa Civil do Amazonas já enviou ao todo 105 toneladas de alimentos não perecíveis às mais de 11 mil famílias afetadas. No próximo bloco, o médico urologista morre atropelado por táxi na faixa azul da Constantinumere. E ainda, o número de assaltos a ônibus e executivos cresce 25% na capital depois do intervalo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti